Boa tarde, senhor presidente Eduardo, que é um cumprimento dos demais colegas aí diz. Boa tarde ao público que nos visitam. Boa tarde aos telespectadores da TV Candidés e das nossas redes sociais. Senhor presidente, acompanhando pela mídia sobre a situação da falta de água na cidade, vendo a situação toda que cada dia mais gritam, mais falam, mais articulam aqui dentro e parece que as coisas estão ficando cada vez piores. O serviço é para ser a semeia de água em nossa cidade. O termo das obras para fazer a recuperação do Rio de Tapsirica, do tratamento de esgoto e natura, mal em caminha. As ruas cada vez mais esburacadas, com os buracos feitos pela Copaz e não feito o serviço de tapa-buraco da forma adequada. Cidadãos reclamando a cidade da demora para ligar um esgoto, para ligar uma água, para dar uma manutenção. Uma rede que estoura, fica dias e dias jorrando água para a rua. Em vez do serviço melhorar com todas as demandas e reclamação do período que estamos passando, reclamação do Poder Legislativo, reclamação do Executivo, da população, e nada anda e nada melhora. Olha, senhor presidente, eu vou fazer mais uma pergunta para os senhores, e mais uma vez, quem gera o serviço da Copaza? É o governo do Estado. Se é o governo do Estado, cadê a representatividade política da esfera estadual? Que está lá do lado o governador. O Poder Legislativo Municipal não consegue ter acesso, e para isso que tem nossa representatividade aqui. No caso hoje, o Eduardo Azevedo e a Lohana França. E o deputado federal, o Domingo Sávio, e o senador, Cleitinho. Ah, Copaz é mista, tudo bem. Mas quem faz a gestão é o Estado. Quem tem que resolver o problema, a situação aqui de Vinópolis, é o Estado. Então, eu fico vendo aí muitas vezes os vídeos e tudo, aquela coisa, e com a gente, pelo amor de Deus, o povo está cansado de ver isso. O povo precisa de água na caixa d'água. Abrindo na torneira e saiu água, e não vento, que está sendo cobrado pelo hidrômetro. A verdade é essa. Não interessa quem deixou de fazer e fez o contrato do passado, se a gente for pegar pela história, quem renovou a concessão de água foi o senhor Galileu. Ele que fez a concessão de mais 30 anos de água. O Demetrius, na sua gestão, é que fez a aprovação, dando carta branca, o cheque em branco, para ela poder negociar com a Copaz. Quem sancionou a lei com a Copaz foi o Vladimir, fazendo o tratamento do esgoto. E ali foi feita mais uma articulação. Só que o serviço, em vez de melhorar, piorou. Agora, quando você coloca o seu nome à disposição, para ser prefeito, deputado ou vereador, a história mostra os problemas. Não adianta maquiar e jogar a culpa para A ou B, não. Tem que resolver. Resolver de que forma? A forma correta, na esfera correta. Quem é a gestora da Copaz? É o município e a superintendência aqui em Divinópolis? Não, seu presidente. É o diretor-geral, o presidente, está lá em Belo Horizonte. Quantos milhões são arrecadados aqui em Divinópolis, da água e do esgoto? Quanto está sendo aplicado em Divinópolis? Todos esses anos, todos. Tenho certeza absoluta que não tem mais do que 30% é aplicado aqui, é arrecadado em Divinópolis. Para onde está indo esse dinheiro? Para onde está indo esse dinheiro? Então, os nossos representantes, deputados, todos os três e o senador, é que tem que dar notícia. É de resolver esse embrólio. Não é vereador gritando que não? Ah, que tem buraco, que não tampa, que vaza. Ô, gente, pelo amor de Deus, que teatro. Que desgaste necessário. Vamos chamar a responsabilidade de quem é de fato? Nós temos que fazer uma moção aqui, seu presidente? Chamando os deputados aqui na porta do governador, enfiar o dedo no nariz dele, fazer dancinha tiktok com ele lá. Vamos lá, governador. Como é que é, Divinópolis? Olha o que ele está deixando. Isso é gestão. Não é só do Zema, não. É dos passados também. Mas o abacaxi está na mão dele para descascar. O que passou, passou, acabou. O que temos que resolver agora? É triste o cidadão chegar em casa cansado, querendo tomar um banho, não ter uma água para tomar um banho, lavar a vasilha do almoço? Como é que faz com criança, idoso, doente? Pelo amor de Deus. E paga uma taxa caríssima de água. Nós pagamos por um serviço que nós não temos qualidade dele. De quem é a responsabilidade? Não adianta pegar um telefone, ó, superintendente, ó, isso aqui não resolve nada não. É chegar o dedo no nariz do governador. Para isso, foi colocado que o deputado não prestava, que o outro não sei o quê. Eu estou entrando, que eu não vou fazer, que ia acontecer. Eu não tenho rapresa com o prefeito, não. Eu tenho muitas parcerias com ele. Gosto dele pessoalmente. É um sujeito que vai na minha casa, porque eu gosto dele como pessoa. Mas tem alguns atos que tem que chamar a responsabilidade. Porque aqui dentro da Câmara tem um monte de puxa-saco. Tem que chegar e botar, ó, prefeito, como é que é? Você é meu amigo, como é que é? Mas tem que tomar providência enérgica certa. Cadê o seu irmão senador? Cadê o seu irmão deputado? Inclusive vou estar com ele segunda-feira em uma agenda. Estou indo para Belo Horizonte, uma reunião com o meu presidente Oswander, do PV. E logo depois, à tarde tem outra reunião na Assembleia. E na segunda tem uma reunião com o Eduardo. No sábado tem uma reunião com a Lohana. Eu vou falar a mesma coisa, vou cobrar para a Lohana, como ela está sendo uma deputada de oposição do governo Zema. Quando o Zema estava vindo para cá, acho que foi um dos poucos vereadores, eu falei, gente, o que o governador trouxe para Divinópolis? Nada. Se não fosse, Deus me perdoe, a desgraça que aconteceu em Brumadinho, não ia chegar o dinheiro para o acabamento do hospital. Nós precisamos das passarelas do Quintino e do Lagoa dos Mandarins. Nós precisamos da saída do recuo dos caminhões da Dibrita. Como é que os caminhões da Dibrita vão sair com 100 mil quilos? Na porta do CEMEI do Lagoa dos Mandarins, na hora que atropelar e matar uma criança, e daí como é que vai fazer? É obrigação do Estado. Ela que mudou o eixo para dentro do bairro. Cadê o Zema, gente? Que fez para Divinópolis? Eu não fui lá rastar bunda atrás dele, não. Desculpa a expressão. Puxar saco e ficar tirando fotinho atrás do governador, falando e tal, e estou aqui aparecendo, ó. Não. Fazer um trabalho sério, gente. Pontual, responsável. Eu votei no Cletinho, candidato nosso da cidade. A cidade votou com uma votação maciça. A região votou o Estado de Minas, representou. Hoje ele é o nosso revisor do Senado Federal. Olha o cargo de tamanho e relevância. E não tem peitar o governador? Meu amigo, caminhado há mais de 17 anos, que fez muita coisa para a minha comunidade do Afonso Pena, deputado federal Domingos Sávio. Está na hora de juntar a família Azevedo, senhores vereadores, alohana a França, num propósito comum, que é o povo que está sofrendo. E parar de discurso. O povo está sofrendo, gente. E eu já tenho informação que já vai faltar água de novo. E vai faltar água de novo para mais de 60 mil pessoas. É triste. Mas é uma realidade. Nós estamos aqui, prefeito, meu amigo Cleiton, é para te ajudar. Você é um cara bem intencionado, eu acredito em você, você é um cara honesto, até que me prove o contrário. Mas nós temos que fazer do que nós propomos a fazer. E não ficar no discurso. Fazer uma forma certa, estratégica, de uma forma correta de cobrar. É irmos lá, juntos, senhor presidente. Não é aqui na porta com a paz. Vamos desculpar também. Nesse aqui também não adianta nada não. É o nosso senador, meteu o dedo no nariz do governador. É os nossos deputados estaduais, federal, meteu o dedo no governador. Nós estamos aqui todos, uma força conjunta, política, representativa da cidade de Vinópolis. Para resolver um problema que vocês não resolvem. Porque o que chegou agora, no lugar de João Martins, aqui em Divinópolis, veio aqui na cidade duas vezes até hoje. Não conhece a cidade, não sabe, não está nem revoltado de ter mandado ele para cá. Por quê? Foi pressão dos azevedos para tirar o João Martins, que conhecia toda a cidade. E ele é culpado? Não. Isso tem que vir de cima para baixo, gente. É a diretoria. É da presidência da Copasa. Espera aí, os investimentos de Vinópolis. É que esse dinheiro que fica aqui para fazer os investimentos necessários. Há quantos anos está arrastando o serviço para concluir as obras, para fazer o tratamento in natura do esgoto. Então vamos parar de discurso, vamos parar de teatro. vamos fazer a coisa correta. Hoje, só hoje eu recebi mais de nove ligações falando sobre esse problema. A cidade está coberta de mato, de buraco. Precisamos ajudar o prefeito a resolver esse problema, que nunca choveu tanto na história. Mas não precisa ser escutado, prefeito. Que às vezes você fica blindado por uns caras que estão ganhando para fazer isso e ficam falando na sua cabeça. quem é amigo fala a verdade, quem é amigo quer ajudar. Estou colocando à disposição o meu humilde contribuição, mas chegou o momento que a população não aguenta mais. Chegou o momento de resolver o problema. É acionar a nossa representatividade política que nunca teve na história um senador, um federal e dois estaduais. Tenho certeza que é a vontade de todos os senhores vereadores. então a moção que nós tínhamos que fazer era todas, é sair daqui e o nosso representante marcar uma reunião lá na cidade administrativa e irmos todos nós. Todos sem exceção. Porque nós aqui somos o extrato representativo da sociedade vinopolitana. Cada senhores vereadores em cada seu segmento. Nós somos uma autoridade constituída na esfera municipal. O prefeito, a população acreditou no seu trabalho executivo. Tanto Eduardo na esfera estadual, Alohanna estadual, Domingosal na esfera federal, mas representando Minas Gerais de Vinópolis e a região centro-oeste e o nosso senador da nossa cidade de Vinópolis. E essa força tarefa conjunta de pressão não é de ficar amassando dedo, não. É pontar o dedo e bater na mesa e gritar. Cobrar para a coisa acontecer. Porque dancinha não vai adiantar, vídeo, ligações, esse que está sendo um, não vai resolver. Não vai. Enquanto isso, quando você vai na periferia, a população está passando três, quatro dias sem tomar banho. É uma realidade. Seu presidente, o que eu tinha para anunciar na tarde de hoje, eu tinha mais para falar, mas vou deixar para falar, porque eu estou muito honroso pela homenagem, não vamos fazer justa para o meu chefe de gabinete da presidência em 2013, doutor Mauro Nogueira. e na hora da fala do projeto, nós estamos defendendo e gostaria da aprovação de todos. Obrigado, seu presidente. Obrigado, vereador.